Então é uma menina de 9 anos, com baixa estatura e sem nenhum sinal de puberdade, com o FSH lá em cima. E ela tem algum aspecto fenotípico específico, porque ela tem uma implantação baixa das orelhas e dos cabelos. Então, se você está diante de uma paciente com baixa estatura, sexo feminino, com hipogonadismo hipergonadotrófico e com implantação baixa de orelhas e cabelos, e até um certo hipertelorismo também faz parte, você necessariamente precisa lembrar de uma doença, que é a chamada síndrome de Turner. E aí